A Câmara Municipal de Vitória recebeu na manhã desta segunda-feira uma comitiva de políticos e empresários da cidade de Dália, no nordeste da China. Eles vieram ao Brasil apenas para visitar Vitória e com o objetivo de criar uma possibilidade de relações comerciais, culturais e troca de conhecimentos. Os chineses estiveram na Câmara de Vitória e também visitaram o porto da cidade, já que a cidade de Dália também é uma cidade portuária. Nós temos uma importância que a gente sente muito honrado de receber uma comitiva chinesa aqui na cidade de Vitória. É uma cidade que tem suas características e semelhanças com a cidade de Vitória e foi destacada inclusive pelo presidente falando sobre a questão do turismo e principalmente da questão portuária. Então são duas áreas importantes para a cidade de Vitória e que se comunicam com a cidade de Dália. Eu acho que esse é um início de relação, um momento de crise, a cidade tem um momento de crise pela perda do Fundap, queda de receita e a gente tem essa oportunidade de estreitar esses laços com a China, que é o nosso principal parceiro comercial hoje do país e pode vir a ser um parceiro comercial cada vez mais importante para a cidade de Vitória. A cidade de Dália é uma cidade de Dália, a principal é indústria, e dentro do setor de indústria, a principal é o fio e o químico. A cidade de Dália é uma cidade de Dália.